Bom dia gente, tô aqui já preparando meu cafezinho né, cafezinho vírgula né, porque o café já foi feito. Vou preparar meu pãozinho, pãozinho com queijo, que não pode faltar né gente, que a gente é mineirinha, então mineirinha adora um pãozinho com queijo. Até chegou a encomenda né, que toda semana encomendo o queijo, já até tirei uma fatia, tô aqui mexigando, simplesmente maravilhoso tá. Menina de Araxá, queijo da queijaria Araxá tá, super compensa, você está encomendando, delícia. Aí eu faço com pãozinho de batata, eu preciso ir nos mercados ver se eu acho aquele pãozinho integral que eu gosto, mas eu não tenho encontrado. A não ser o tradicional, mas eu continuo na procura, porque eu sei que eu vou achar. É, por aqui tá tudo organizadinho né, pia tá limpinha, só o... Com a dor pra jogar fora, lavei umas loucinhas agora, mas não dormir a pia suja, só mesmo ficou uns dois copos e um pratinho pra lavar e acabou escorrendo aqui. Né, e bora começar esse dia. Né, e bora começar esse dia. Agora sim né gente, oficialmente bom dia! Mais um vídeo pro canal. É, e pra você que ainda não faz parte da família do Cilar Daninha, se inscreva aí, já deixa seu joinha, clica no sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo e bora pra mais um vídeo. Já tomei meu cafezinho né, agora bora labutar né gente, porque tem labuta, a dona de casa não para né, a labuta não acaba né. Mas é bom demais né, pra quem gosta é muito bom. Eu amo a sensação de ver tudo limpinho, organizado. Eu falo que casa limpa né, tudo organizado é qualidade de vida né. Então assim, o dia que tá tudo bagunçado, sujo, desorganizado, a gente fica até sem lugar né. Pelo menos eu fico né, agora vou tratar das galinhas, jogar uma água no jardim, vou ver como que tá a garagem. Hoje eu preciso passar roupa, preciso lavar meu banheiro, porque tá precisando e dar um papinha na casa. Cozinha tá toda limpinha, toda fascinada, com a benção de Deus, tá dando até gosto, dá até dó de sujar. Mas é isso né, faz parte, tem que sujar né. Se a gente suja é porque graças a Deus a gente tem o que comer né. Porque a cozinha a gente vem pra preparar os alimentos né, cafezinho da manhã. Então se a gente suja é porque tem né, graças a Deus. Mas antes de começar a labuta gente, eu vou partir esse queijo. Porque é o seguinte, toda semana eu compro o queijo. Se eu deixar ele desse jeitinho aqui no prato, pra o pessoal aqui de casa partir. Simplesmente vem um tiro, um grosso, um fino, quebra, fica torto e eu não gosto né. Aí sem se falar aqui toda hora sujando faca pra parte de queijo. E a finalidade sempre é essa, pra fatiar né. O que a gente usa mais é fatiado mesmo, pra comer com doce ou pra torrar com pão né. Então aí eu já deixo tudo prontinho, porque é só o pessoal abrir a geladeira, pegar o pote e já pegar a fatia pastida sabe. Então já deixo tudo pastido, do mesmo tamanho, pra não virar bagunça. Aí olha só gente, já deixo tudo pastido. Eu tenho essa queijeira né, acho que é queijeira mesmo que fala. Da Tau Paué, que é simplesmente maravilhosa. Porque já tem esses furinhos aqui ó, que conservam o queijo do jeitinho que você coloca sabe. Não tem perigo de mofar e nem nada. Nem de azedar. Tá, ó, eu já deixo tudo fatiadinho. E essa é a pequena, eu prefiro a pequena, porque não ocupa tanto espaço né. E como eu já deixo o queijo fatiado mesmo, aí eu prefiro a pequenininha. Que eu já deixo prontinho, fechadinha. E a outra parte do queijo, eu guardo na geladeira. Conforme essa aqui for acabando, eu vou fatiando esse. E é isso. Olha só gente, já tá à minha espera. Vamos, 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 vamos. Vamos. Quem quer comidinho? Gente, não adianta. Elas não gostam de milho, gostam de ração. Só que agora eu não tô jogando chão não, né. Tô jogando aqui. E elas já até acostumaram a comer aqui mesmo. Né, antes eu tava colocando até tipo um suplemento pra elas. Mas, suplementar fica no fundo. Aí eu tô jogando agora só milho e tá comendo que é uma beleza. Né, só aquela ali, né, que eu já falei pra vocês que ela é antissocial. Ela só vem cá depois. Porque ela morre de medo da gente pegar ela. Agora essas aqui é mocinha. O galo e essa aqui, né. Agora eu vou trocar a água deles. E também colocar ali pro passarinho, né. Ah, já tive pergunta aqui, gente. Quem que fez essa casinha, né, dos passarinhos? Foi um serralheiro que fez pra gente. Então, acho que qualquer serralheiro faz. Só você passa o modelinho, pedir pra fazer o que eles fazem. Nossa, e eles chegam mesmo. Colocou a ração em água dos passarinhos, rapidinho junta. Olha só, gente. Essa belezura que começou a abrir. Olha só. Linda demais. Tô apaixonada, né. Olha só o tanto que ainda tem pra abrir. Tudo de bom. Aí ontem eu borrifei água nas minhas suculentas. Ó. Minhas violetas. Né. Deixei as orquídeas molhando. Aí deixei até esse vidrinho aqui com borrifador, com água. Que eu só vim dar uma borrifada. Mas assim, a suculenta é só uma vez na semana, né. Que eu vi as meninas falando. Então, eu só borrifei mesmo. Fiquei com medo de encharcar, porque diz que também elas não gostam de muita água, não. Acho que apodrecem, né. Não sei. Agora eu vou dar uma molhadinha nesse jardim. O dia hoje está simplesmente lindo. E abençoado e abençoado por Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Delícia. Só o barulho dos pássaros. Aqui perto de casa é só assim, gente. Você só ouve barulho de passarinho, de maritaca, de galinha, de cachorro. Porque não tem trânsito, não tem movimento, né. Aqui é um bairro mais reservado. Então, assim, nem ônibus entra direito. Sabe? E aqui no jardim a gente tem outra casinha de passarinho, ó. Tá vendo? É preciso colocar comidinha aqui pra eles. E eles também veem que é uma beleza. Olha lá, outra. Onde que tá, gente? Vê se eu dou conta. Sai daí, custosa. Minha sica tá simplesmente linda. É que a gente chama essa planta como sica, gente. E na cidade de vocês também é sica? Sempre que eu mostro a elas, as meninas ficam tudo doidas. Porque tem vezes que elas ficam feias, né. A nossa sempre fica bonita. Mas eu acho que o lugar que cai muito a geada também, prejudica muito as plantas. E aqui por aqui, graças a Deus, esse ano não caiu. Então, vamos lá. O que é isso? Quem mandou você subir em cima? Pode descer. Agora! Por aqui já temos quarto organizado. Não limpo, só organizado. Tapetinho. Vou colocar esse tapetinho pra lavar, porque eu estou simplesmente apaixonada com ele. Então, ele já tá sujinho. Eu vou lavar, porque a tarde já tá sequinho. E eu volto ele pro chão aí do quarto, né. Porque quando a gente gosta, a gente usa até, né. E eu quero passar o final de semana com ele. Já troquei roupa de cama, porém, não troquei a coxa. Eu só virei o lado. Né, dupla face é bom por causa disso. Você usa do lado, usa do outro. Na hora que precisar, a gente lava. Aqui tem roupa pra lavar. Banheiro e o cesto pulando pra fora. Agora eu vou colocar umas roupinhas pra lavar, né, dona Cacau? Vão pra fora? Vão? Maria tá dormindo ainda. E aí E aí E aí O tapete já tá limpinho, deixei aqui escorrendo o varal, até a tardezinha deve tá seco, porque o sol tá quente. E esse aqui eu não tenho coragem de colocar na máquina não, gente, porque aí ele fica detonado, com certeza. Esse aqui tem que ser lavado na mão mesmo, sabe? É um material que vai e ele desgasta, então tem que ter o máximo de cuidado. É o que eu sempre falo, né, gente? A gente tem que dar valor no dinheiro da gente, né? Então, se você quer que o seu produto dura mais, tem que saber cuidar, né? A máquina é muito bom, porque é prático, porém, esse tipo de produto assim, ó, tapete, acaba, né? Então, gente, eu vou começar agora a limpeza do banheiro, já coloquei as coisas pra fora, né? Aqui tá os produtinhos que eu vou estar utilizando, que é o detergente, né, pra tá lavando parede. Esse pinho rostinho, na hora que eu finalizo o chão, eu gosto de passar ele, porque eu simplesmente amo o cheirinho dele. O cifre, pra mim, tá lavando o box, né, o vidro. Aqui, nesse vidro velhinho aqui, tem cloro, que boa, né, rápido sanitário, pra tá borrifando nos rejuntes. E aqui tem uma esponja novinha, né, que eu comprei só pra deixar pra lavar aqui dentro do lavatório, né, da pia. E uma escovinha, né, que eu gosto de estar lavando aqui assim, ó, se precisar também passar em algum rejuntes. Luva, né, esse seu luva aqui é boa, gente, eu recebi ela junto com os produtos da Pinho Sol, ela é simplesmente maravilhosa, boa demais. E aqui, ó, essa vasilinha aqui eu já deixo do lado do vaso, né, porque, às vezes, na correria, no dia a dia, precisa jogar algum desenfidante dentro do vaso, né, aí já fica lá. E essa esponja aqui, sim, é de lavar o vaso. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu nunca separei esponja que eu lavo a pia com o vaso e a parede, né, então, assim, foi, eu acho que isso é criação. E eu não vou, eu vou falar assim, ah, que isso, ninguém faz isso, faz sim, gente. Antigamente, as pessoas já usavam uma bucha só, uma esponja só pra lavar tudo, então, essa foi minha criação. Só que nunca é tarde pra gente mudar nossos conceitos, não é mesmo? Então, eu sempre fui incomodada com isso, mas nunca lembrava de estar comprando uma bucha pra deixar só pra essa finalidade. Acho até porque a gente dá dólar, nossa, comprar uma bucha só pro lavatório? Mas, assim, se a gente for parar pra pensar, a bucha que a gente lava o vaso, apesar que eu lavo o vaso com a mesma bucha, mas eu enxago o vaso todinho antes de estar lavando e assim, e sempre eu lavo primeiro o lavatório, né, pra depois estar lavando o vaso sanitário. E mesmo assim, na hora que acaba, eu sempre enxago bem a esponja, costumo colocar ela de molho num pouquinho de cloro pra estar matando alguma coisinha. Mas por que não ter uma bucha separada, né? Então, olha pra vocês, eu tô com 40 anos. Hoje, com 40 anos, eu tô mudando esse conceito. É uma bucha pro lavatório e uma bucha pro vaso sanitário, né? E a do vaso sanitário, aí sim, pode lavar parede, vidro, tudo beleza. Mas a do lavatório vai ser agora só essa, sempre vou ter uma separada pra essa finalidade. E a do vaso sanitário, aí sim, pode lavar parede, vidro, tudo beleza. Olha só, gente, já temos o banheiro limpinho e organizado. Olha aqui o que eu comprei, gente, pra estar colocando no banheiro. Acho lindo um verdinho assim no banheiro. Aí esse aqui é artificial. Saiu super em conta. Achei esse potinho de louça por 5 reais. E esse arranjinho, acho que foi 8. Isso. Então, assim, ficou um arranjinho bonitinho, né? E não caro. E dá uma vida no banheiro, né, gente? Nossa, aqui é tudo de bom. Toalha limpinha. A cesta organizadora. Aí eu já comentei com vocês que na pequena eu coloco absorvente, creme dental, sabonete, cotonete. E na de baixo eu coloco somente papel higiênico, né? Que é aquela grande, cabe um pacotão inteiro. Tapete limpinho, por aqui tudo ok. Lavei a lixeira hoje, tá limpinha também. Box brigando. Ó, tudo de bom. E é isso. Por aqui já temos roupa limpa, né? Agora é só colocar no varal. E bora dar um tapinha na casa, né? E bora dar um tapinha na casa, né? Hoje só um tapinha na casa mesmo, então eu já aspirei a casa todinha. Agora eu só vou passar um paninho mesmo com aquele limpador perfumado. E pronto, gente. Tirar uma poeirinha e a casa tá, ó, limpinha. Tô aqui finalizando a casinha, né, gente? E resolvi passar, dar uma hidratada nessa porta, que ela tá bem fininha. Essa porta já é bem velha, sabe? Por dentro ela tá até bonita ainda. Mas do lado de fora, é até horrorosa. Porque quando a gente mudou pra cá, não tinha varanda, né? Não tinha garagem. Aí o sol, chuva, né, de bater, acabou com ela. Aí a gente não tinha trocado, porque as cachorras ficavam também na garagem. E elas têm mania de ficar arranhando a porta, sabe? Aí a gente ficou com medo de trocar a porta e perder uma porta de bobeira, né? Agora as cachorras ficam lá pro fundo, né? Já tá na hora de trocar essa aqui. Mas enquanto a gente não troca, eu passei um pouquinho desse óleo aqui, ó, de cedro. Né? Olha que beleza que fica, gente. Essa aqui, essa parte aqui ainda não passei. E essa assim, ó, já dá diferença, ó, né? Tá esbranquiçado. Dá uma vida na porta. Mas isso porque é porta velha, né, gente? Se você tiver uma porta nova aí, não compensa não, né? Depois eu vou limpar aquele puxador ali, né? Porque também tá bem feio, hein? E por aqui já temos o almocinho prontinho. Hoje foi bem rapidão, bem simplesinho. Arroz que eu já tinha e só esquentei. Feijãozinho também. Tava morrendo de vontade de comer uma carninha moída com batata e eu fiz. Coloquei cebolinha também. E uns pedacinhos de tomate picado. E aqui o pequeno tomatinho. E aqui tem um ovinho cozido. Hoje é só, mas graças a Deus, né, gente? Temos aqui comer, comidinha simples, gostosa, caseira, mas é tudo de bom, né? Por aqui a máquina continua trabalhando. Coloquei toalhas pra lavar, né? No final de semana não ficar com nada acumulado no cesto. Por aqui já temos roupas no varal, né? Que eu coloquei já pra secar. Eu gosto de tá colocando mais a sombra. Eu não gosto muito de roupa seca ao sol, não. Diretamente ao sol, não. Mas de vez em quando é preciso, né? Tipo tapete, cobertor, né? Coxa. Mas é isso. Aí naquela bacia tem umas meias que eu lavei ontem, né? E secou também. Já apanhei, né? Coloquei na bacia. Agora eu levo pra dentro pra tá dobrando. E olha só, gente. Por aqui tá desse jeito a cozinha. Graças a Deus, tudo ok, arrumadinho, limpinho. Dá até gosto. Ó, fogão limpinho. Bancadas limpinhas e brilhando. Hoje eu só passei mesmo o paninho com aquela misturinha que dá brilho. Né? Tá tudo cheiroso e limpinho. Olha isso. Tudo bom, né? Tudo ok. Acabei de limpar também o cantinho do café. Isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo, né? Hoje foi um vídeo simples, né? De labuta. Porém, não aquela labuta. Nada de faxina, né? Porque nem todo dia a gente faxina, né, gente? Mas assim, só mesmo mantendo, né? A casa limpa, organizada, né? Que sirva de inspiração pra vocês. Porque passar o final de semana com a casa limpinha, gente, organizada, é tudo de bom, né? Vamos ser sinceros. É tudo de bom. Eu falo que é qualidade de vida. Mas é isso, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Ela convidou a gente pra ir tomar um caldinho na casa dela, né? Junto com o marido. E pra quem não sabe, né? Amanda é minha filha de 22 anos. Já casada. Não tem neto. Então, a gente já tá prontinha, né? Pra gente tá indo lá. E, claro, vou levar vocês, né? É até bom, porque muita gente nem sabia que eu tinha a Amanda, né? Ou seja, aproveita, eu conheço ela, né? Mãe, que lindíssima da Clarinha. Vem cá. Olha só. Dinh Benhata desorientada. Que que é isso? Os cachorros do... Pior do que a Cacau, olha aqui. Quer sua mãe? É, quer vir em vovó, é? Segura aqui, Maria. Ai, Dinhinho, olha, eu quero colo. Eu quero colo. Meu Deus. Olha só, gente. Essa aqui que é a minha filhotinha, Amanda. Muitas ainda do canal não conhece ela. Fala aí com as meninas. Oi, meninas. Quem não me conhece, muito, tchau. Eu tenho o Instagram também. Quem quiser me acompanhar. É o Bye Casadinha Feliz. Só procurar lá que a gente tá lá. É isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o caldo maravilhoso que eu já amo. Que delícia. Tudo de bom? Que maravilha. Vocês acham que parece comigo essa menina? Não, não é? Olha só, gente. Que maravilha de caldo. Conta aí, de que que esse caldo manda? É caldo verde, tem batatinha amassada, couve picadinha e calabresa. Delícia, gente. Vocês não tem noção. Receita do marido. Que delícia. Fala um oi aí, Laeste. Gente, esse é meu gerro. Tchau, maridão. Só de boa, assistindo o jogo. Só de boa, assistindo o jogo. Eu tô orado, mió. Eu tô todo mundo sofrendo, sofrendo. Eu tento assistir íntimo. É. 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 É.